Muito, muito bom dia! Um bom dia especial a você que acorda cedo todos os domingos para nos prestigiar e, claro, curtir o mundo das duas rodas aqui na nossa garagem estúdio. E aqui estamos em mais um programa 100% moto. Momento Moto está no ar! E se o assunto é motocicleta, estamos dentro! E agora você vai conferir essas matérias que fizemos, especialmente para você que também é apaixonado por motos, como a gente! Apresentamos a nova Royal Enfield Super Meteor 650, uma autêntica estradeira raiz com excelente custo-benefício. Segurança aqui é o que realmente importa, veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para a nossa galeria. De 1977 a 1983 surge na TV americana um seriado repleto de aventuras, onde dois policiais motociclistas da Patrulha Rodoviária da Califórnia atuam num drama leve e de muita ação, que incluía crimes sem violência e elementos de comédia. Aqui no Brasil, a partir de 1985, foi exibido pelo SBT, a antiga TVS, pela TV Bandeirantes e também pela TV Manchete. A série ficou conhecida como California Highway Patrol, ou simplesmente Chips. O seriado foi criado por Ricky Rosner, tendo como patrulheiros rodoviários o ator Eric Strada, no papel de Frank Pontierello, mais conhecido como Ponte, e Larry Wilcox, no papel de John Baker. A dupla Ponte Baker e os outros policiais recebiam orientações durante reunião diária e saíam em patrulha enfrentando um ou outro problema mais específico. Com cenas de perseguição nas rodovias californianas, as motocicletas se prestavam para atender rapidamente, com eficiência e agilidade, todo tipo de ocorrência. Após muitas substituições no elenco, problemas com o diretor e constantes ameaças de Eric Strada em deixar a série, fizeram despencar a audiência na sexta temporada e, finalmente, decidiram cancelar tudo em 1983. Mas, para nós, o mais importante era que os atores patrulhavam as rodovias sempre a bordo de suas Kawasaki Police. Uma delas é a vedete que nós veremos. Becker, fala para a gente por que essa Kawasaki Police é tão importante para você. Bom, na década de 80, tinha o seriado Chips, que eram dois patrulheiros da California Highway Patrol e eles tinham aquelas aventuras, sempre andando na estrada juntos, derrapando, pegando fogo, isso foi muito importante e marcou para mim, que eu gosto muito de motocicleta. Essa é uma KZ1000. No filme, eu lembro-me que iniciaram com a KZ900. Como é que foi essa história? É, o filme começa com a KZ900, que parece muito uma Harley Davidson e, depois, a moto evoluiu. E a principal característica que mudou foi a inclusão dessa carenagem na frente, que foi uma característica das motos policiais da época. Uma moto policial tinha quais diferenciais? Olha, nessa em específico, além da carenagem, tem um parabrisa muito grande, eles mudaram a suspensão, colocaram, na época era algo diferente, que é uma óleo e ar, e também tem essas bolsas aqui atrás, onde foram feitas funcionais para o policial e não para a viagem. Elas têm uma divisão específica para colocar prancheta e outros diziam até para colocar as rosquinhas. E também, outro grande diferencial é essa plataforma aqui atrás da moto, que ela é móvel e ela servia para acomodar o rádio, para não ter perigo de danificar o rádio do policial. As rosquinhas que eles se referem eram os donuts, né? Que tem um compartimento só para isso. Exatamente. Dizem que foi justamente por isso que foi feito um dos lados com esse compartimento quadrado para ele colocar os donuts para o policial comer. Não sei se é verdade ou não, mas é uma lenda que tem sobre a motocicleta. Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Pilotagem no frio. Em todo o país vem chegando a época mais fria do ano e pilotar uma moto no inverno requer alguns cuidados adicionais. A sensação térmica ou temperatura aparente é muito mais baixa do que a real quando andamos numa moto. Algo ao redor de menos 10 graus por causa da velocidade do vento e a temperatura do ar. E pilotar em circunstâncias muito fria requer atenções especiais. Os pneus demoram a aquecer, logo as frenagens e as curvas deverão ser feitas com o máximo de cautela. Utilize um bom par de luvas para evitar a dormência e até mesmo as queimaduras de frio. O mesmo cuidado com os pés. Vista a meias quentes e botas. Muito cuidado com os cachecóis, pois se soltos podem enroscar nas rodas e ocasionar gravíssimos acidentes. Proteja o pescoço com balaclavas ou esses protetores de serol. E para não comprometer a visibilidade, aplique na viseira do seu capacete esses produtos anti-embaçantes. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Você quer manter a sua Honda sempre perfeita? Quem quer curtir sua Honda por completo e aproveitar toda a sua potência, não deixa de fazer a manutenção preventiva. E não coloca qualquer produto em sua motocicleta, hein? É por isso mesmo que nesse momento você tem que exigir Pro Honda. Uma linha de fluidos e lubrificantes feita exclusivamente para que a sua moto rode sempre com o que tem de melhor e mais avançado, a tecnologia Honda. Vou dar um exemplo de como é importante fazer a manutenção em dia e escolher os produtos certos. Óleo Pro Honda 10W30. Um lubrificante semissintético, formulado com óleos selecionados e aditivos exclusivos. Além de melhorar o desempenho, protege o motor, a transmissão e a embreagem nas mais diversas condições de uso, porque garante uma rápida fluidez em baixas temperaturas, o que é muito importante no momento da partida. E grande resistência às altas temperaturas, protegendo o motor contra o desgaste prematuro. Esse então é o momento mais aguardado na nossa programação, a galeria de fotos. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto, mas não mande a foto só da moto, nós queremos você com a moto. Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal, que é exatamente o formato da sua telinha. Outra coisa bacana que ajuda a gente é nomear o arquivo da foto com o nome de quem lá está. Assim nos ajuda a não perdê-la por aqui. São muitas, muitas fotos. Então, será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Vamos conferir! A Rosa e o Japa de São Paulo Capital com a Dafra Maxine 400 na Serra do Corvo Branco, em Santa Catarina. Viu? De scooter também se chega lá. O Fábio Ribeiro, do Rio de Janeiro, a bordo da Harley Davidson Deluxe, aguardando os amigos no posto da Via Dutra, no dia de rolê. E o Mário Sagredo, de São José, Santa Catarina, com a BMW GS 1250 no deserto do Atacama, lá no Chile. E essa patotinha apaixonada por motos que eu tanto adoro também faz forte presença no Momento Moto Kids. Em seguida, qual será o bicho de estimação do dia no Momento Moto Pets? É, aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto. Confira aí! O Lucas, de São Paulo Capital, feliz da vida, na Vespa 1986, na garagem, ao lado do lindo fusca do papai José Carlos. E a Manuela, de Piracicaba, São Paulo, posando em cima da Kawasaki Z750, do seu papai Amadeus. E o Bernardo, de São José dos Pinhais, Paraná, muito à vontade, na BMW GS 1250, do seu vovô. Pena que vocês não escreveram o nome dele, né? E o nosso amiguinho de hoje, no Momento Moto Pets, é a cachorrinha Amora, do Edélcio Moretti, de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Aproveite, então, e envie suas fotos, que semana que vem tem mais! Agora, atente às nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente! Preparação! Cuidado com os primeiros 15 minutos de pilotagem. Muitos acidentes acontecem no início do percurso, quando você ainda está aquecendo seus reflexos perto de sua residência. Cuidado quando você diz que não precisa se equipar, pois irá rapidamente até a padaria e já volta. Estatísticas comprovam que a maioria dos acidentes acontecem muito próximo da residência do motociclista. Justamente nesse instante vulnerável, você está se aquecendo, se equilibrando e se acostumando com a sua moto. O mesmo acontece na volta, quando você está chegando em casa e relaxa. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Essa é a nova Honda NC 750. E seu nome já diz tudo. NC New Concept. Um novo conceito sobre duas rodas. Uma moto extremamente versátil, confortável e muito prática para o uso no dia a dia das grandes cidades e para aqueles momentos em que você só quer pegar uma estrada. Seu moderno motor bicilíndrico entrega 58,6 cv de potência e proporciona uma pilotagem ágil e é disponível com câmbio manual ou DCT. A segurança é outro ponto forte. Seu sistema de freios ABS é combinado com pinça de pistão duplo e disco de 320 milímetros. Sem falar da iluminação Full LED. E para ela tem uma linha completa de acessórios originais, hein? NC 750. Um novo conceito de praticidade para o seu dia a dia. A Ryan Field foi fundada em 1901. é uma das marcas mais antigas do segmento de duas rodas. Ela está no Brasil oficialmente há sete anos. Em 2021, trouxe a Meteor 350, que faz parte da família J, junto com a Classic e com a Hunter. E hoje, a marca traz a novíssima Super Meteor 650, uma Classic Custom, para esse público que estava abandonado. E olha o diferencial, que legal. É a primeira Royal Enfield com suspensão invertida na dianteira. E é isso aí. Agora você confere todos os detalhes dessa moto aqui, que com certeza vai ganhar o coração de muito motociclista que estava aguardando uma estradeira raiz. Gabriel, tinha um público que estava órfão de motocicletas custom, clássicas. E a Super Meteor 650, ela veio preencher essa lacuna. É isso mesmo, né? Exatamente. Essa é a ideia. É um produto com design clássico, DNA da Royal Enfield. Motor 650 cilindradas. E com o nosso grande atrativo, que é uma marca com um bom custo-benefício. É uma marca que entrega muito valor pelo que a gente está cobrando. Então essa é a ideia, esse é o posicionamento, a estratégia com a Super Meteor no Brasil. Moto clássica, custom, customização. Vocês têm uma linha completa para personalizar, mas é uma moto que dá uma infinidade de possibilidades. Exatamente. Inclusive aqui no lançamento a gente tem algumas aqui do lado, tem uma preta com bastante acessórios, com quase todos os acessórios disponíveis. Então da Royal Enfield vai vir uma gama extensa de acessórios. E a gente quer que o cliente tenha a melhor oportunidade possível de desfrutar o produto. Mas óbvio, a moto custom, o cliente tem a imaginação dele para ele brincar. E aqui a gente oferece para ele uma base muito boa para que ele possa se expressar da maneira que ele achar que a moto atende melhor a personalidade dele. Então eu acho que a Super Meteor é uma moto que pode atrair muita gente que já andou de moto, não anda mais, ou sempre quis andar, mas as motos que tinham no mercado eram muito grandes ou muito caras. Então tem aí uma possibilidade de a gente criar um mercado e criar uma comunidade ainda maior para as motos e para a Royal Enfield. É isso aí. Gabriel, obrigado. Sucesso para você. Obrigado. Obrigado. Com desenho clássico e atemporal, a Super Meteor 650 apresenta acabamento requintado, tanque em forma de gota, manetes de freio e embreagem com regulagens, farol em LED e painel de instrumentos análogo digital. A nova custom da Royal Enfield conta ainda com o tradicional sistema de navegação triper. O piloto conta com guidão largo, pedaleiras avançadas e assento baixo, ou seja, vai bem encaixado e relaxado. Assim, a moto oferece bom nível de ergonomia e também de conforto. A Super Meteor 650 conta com um novo chassi que ancora uma ciclística bem acertada. A suspensão dianteira da Grif Showa transmite bastante firmeza na pilotagem. Já o freio traseiro garante bom controle e auxilia nas manobras em baixas velocidades. O sistema ABS está presente em ambas as rodas. E essa moto também traz dois itens de comodidade. O primeiro é a entrada USB. E segundo, o cavalete central que facilita muito as manutenções. O coração da topo de linha da Royal é o tradicional motor de dois cilindros paralelos, porém retrabalhado e que agora transmite respostas mais suaves, porém vigorosas. O câmbio de seis velocidades oferece trocas de marchas rápidas e precisas. E eu rodei cerca de 200 km com a nova Super Meteor 650. Além do conforto e da ergonomia, o que me chamou muita atenção foi o torque do motor. Um pouco mais de 5 kg que conseguiu empurrar essa belezinha de forma muito suave e progressiva. A Super Meteor 650 é vendida em três versões, astral, interestelar e celestial, é montada em Manaus e tem três anos de garantia. E eu sou Aldo Tizani e semana que vem eu volto com mais novidades só aqui no Momento Moto. É, chegamos ao final de mais outro programa. E se você perder qualquer uma das nossas matérias não tem problema. Você também poderá nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube. É só acessar Momento Moto. Aproveita, vai! Segue a gente por lá se inscrevendo no canal a gente precisa disso. E ative o sininho pra não perder nenhuma das nossas postagens, viu? E aproveita agora que você está aí com o seu celular na mão e me procura lá no Instagram. Digite Dino Momento Moto Dino com dois N's. Me mande as suas sugestões, o que achou do programa e por lá é sempre fácil acompanhar o meu dia a dia e ainda falar comigo. Ah, estamos também no TikTok e podemos também interagir por lá. Procure por Dino Benzatti Dino com dois N's e passe a me seguir. Pois afinal você já sabe o seu melhor momento é você de moto. Pilote na paz e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e desde já nas nossas redes sociais. E não se esqueça, hein? O nosso papo no podcast na garagem Momento Moto com Olivier Anquier continua na íntegra lá no nosso YouTube Momento Moto. Não deixe de assistir. Pessoal, eu quero agradecer toda a ajuda e donativos que conseguimos arrecadar para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Mas ainda não é o suficiente. Se você doou roupas e agasalhos muito, muito obrigado. Mas precisamos de mais. Agora nós precisamos doar porque eles precisam urgentemente de kits de higiene. preparar aí um saquinho com sabonete escova e pasta de dentes shampoo um pente uma escova de cabelos uma toalha tem muita gente lá nos abrigos e principalmente crianças elas precisam de brinquedo porque não brinquedos o motociclista tem um espírito fraterno por excelência então vamos ajudar você encontrará um boletim publicado lá no meu Instagram SOS SU com diversos pontos de coletas e arrecadação da ABCR Melhores Rodovias do Brasil eu conto com vocês com toda a família de motociclistas que está sempre ajudar o próximo meu muito meu muito obrigado e aí e aí E aí